O encontro do cineasta com o antropólogo gerou uma forma de cinema que investiga diferentes aspectos das sociedades humanas, o filme etnográfico. O filme etnográfico seria o uso de imagem, no caso da imagem e movimento, o cinema relacionado à pesquisa etnográfica, ou seja, a pesquisa com a antropologia. Então a antropologia surge também nesse momento em que o próprio cinema vai se desenvolver, final do século XIX e início do século XX. Então a gente alia o cinema, a fotografia, com a pesquisa antropológica. O filme etnográfico tem essa questão da inserção em campo. Não basta chegar e filmar. É necessário que a pessoa esteja inserida no grupo, que ela tenha já elementos para conhecer minimamente o que ela está pesquisando. Quando você está mais tempo em campo, mais tempo próximo às pessoas, elas têm mais facilidade de manter uma relação de confiança e mostrar coisas que, se a gente conviver rapidamente, não conseguiria. A gente precisa de uma aceitação lá, para ter esse material. Não para ter o que eu quero que eles digam, mas para eles dizerem o que eles quiserem dizer. É uma troca. É preciso falar a mesma língua e é preciso ganhar a confiança dessas pessoas, para que esse material seja o mais próximo do real. A câmera intimida um pouco e pessoas sem essa afinidade, o processo acaba por não fluir da maneira correta. André realizou o filme Samba de Cacete Alvorada Quilombola, premiado no festival do filme Pan-Africano de Cannes. Eu nasci numa comunidade quilombola, no Alto Trombetas, então eu falo a mesma língua que as pessoas dessa comunidade. Então essa aproximação foi muito importante até para introduzir o restante da equipe. O Samba de Cacete é uma manifestação cultural muito forte ali na região do Baixo Tocantins, na região de Cametato, Curuí, Oeiras e Baião. E ela tem esse nome justamente pelos cacetes que são usados para fazer a marcação no ritmo. A importância de registrar isso é porque, como muitas manifestações, não só o caso do Samba de Cacete, mas como várias manifestações aqui na região amazônica, principalmente as quilombolas, elas estão bastante na oralidade, não tem tanta coisa escrita, e as coisas que estão escritas estão dentro da academia e escritas de uma maneira para a academia. Então registrar isso é importante, inclusive para a salvaguarda. E isso tem uma importância maior ainda por se tratar da valorização e da difusão da cultura africana, e no nosso caso, da cultura afro-brasileira no mundo. E que dessa forma o nosso documentário cumpre o verdadeiro papel dele, que é de difundir a cultura amazônica, a cultura afro-brasileira para o maior número de pessoas possível. É um dos precursores desse cinema etnográfico, o cinema direto, o cinema mais que a gente chama de cinema verdade, Ziga Vertov, trabalhava com uma câmera muito grande. Então ele empreendia um esforço maior para se tornar invisível. Hoje com um equipamento menor e mais compacto e também que confere uma qualidade bastante interessante, a gente consegue essa invisibilidade de uma maneira mais tranquila do que se a gente estivesse com um equipamento de maior porte. Então acho que essa evolução da tecnologia não só democratizou o cinema, como facilitou também a abordagem. Outro realizador que deu forma ao filme etnográfico foi Jean Rouche. É um cineasta francês que nasce até agora completar o centenário e ele é uma referência, porque justamente é ele que começa de maneira mais sistematizada a trabalhar o cinema e a pesquisa de campo. A gente vai trabalhar trabalhar da maneira como a gente vai enfatizando, não o cinema apenas, não a etnografia, mas de uma maneira que a gente complemente esses olhares a partir dessa inserção em campo. Tem várias vertentes para definições de cinema etnográfico. Uma corrente acha que o filme etnográfico é aquele filme que é feito por um antropólogo, que faz uma etnografia. Mas por outro lado, uma outra corrente acha que a etnografia é registrar um povo. Então, na medida que eu estou registrando um povo, eu também estou fazendo uma etnografia. E ainda existe uma outra corrente que acha que a verdade da etnografia é realmente o cinema feito pelos próprios povos. No início, a ideia do filme etnográfico, da etnografia, da etnologia como um todo, era de documentar esses povos indígenas exóticos, diferentes, antes que eles iam acabar. Mas a partir dos anos 70, a gente vê um movimento... Os próprios povos indígenas têm um movimento de valorização política, de reivindicações de terras, de cultura, de direitos. A gente vê hoje ressurgimento de povos indígenas que tinham perdido a identidade ou tinham perdido o orgulho de serem indígenas, agora estão se redescobrindo como indígenas. E hoje em dia, existem vários cineastas indígenas e o movimento dos próprios índios fazerem seus próprios filmes. No Brasil, o projeto Vídeo nas Aldeias formou diretores indígenas que passaram a contar as próprias histórias por meio do audiovisual. E no início, houve até questionamento com antropólogos, como que um índio pode usar uma câmara de filmagem? Não é parte da tecnologia dele, a cultura deles é historial oral, é mitologia, é xamanismo. Então, a ideia de um índio usar uma câmara é completamente exógena e não seria uma forma de produção cultural autêntica. Ao fazer um filme, eles, por um lado, eles estão documentando a cultura deles, do jeito que eles veem, mas, por outro lado, eles estão fazendo uma espécie de interlocução com a nossa cultura, um diálogo tecnológico com a nossa cultura. No caso dos indígenas, em particular, que há uma grande produção, isso está sendo uma ferramenta de luta, está sendo uma participação muito mais política em relação aos seus registros, às suas dinâmicas, às suas visões. O pensamento indígena e ameríndio, ele é mais totalizante, ele não tem, assim, escolha. Então, quando tu fala da cultura tembé, não tem como tu escapar de conflitos. Porque se tu quiser falar da cultura tembé, tá, tu pode ter o grafismo, tem a dança, a língua, uma cultura vasta e maravilhosa. Mas tu não tem como escapar das narrativas políticas, que são os conflitos que eles passam até hoje. Depois de décadas de muitas conquistas pelos direitos indígenas, a gente está vendo, no último ano, um retrocesso nesses direitos indígenas, novas políticas que estão questionando a legitimidade de grupos indígenas. E algumas pessoas questionam muito isso, né, o uso de técnica, que não são necessariamente aquelas iniciais dos povos indígenas, que fazem com que eles tenham essa inserção e valorização da sua identidade. E justamente esse tipo de discurso, ah, eles estão usando relógio, estão usando celular, estão usando roupa, estão falando português, não são índios mais. E, portanto, não tem mais direito às suas terras, a sua, essa proteção especial que a FUNAI dá. Os povos indígenas também, são culturas dinâmicas, eles não estão parados no tempo. O fato deles não vestiram como vestiram há 50 ou há 200 anos, não quer dizer que eles deixam de ser índios. Eles são tão modernos quanto a gente, mas o que é importante é que eles têm um espaço, eles têm as terras deles, eles têm o direito de viver, de aprender na língua deles. E se eles têm essa integridade cultural, eles são capazes de absorver elementos da cultura, da tecnologia moderna, sem perder a cultura. E a gente vê através das produções de vídeo dos Kayapó e dos outros povos indígenas, como que essa, essa nova tecnologia dá novas formas de expressão cultural pra eles. E eu acho que o documentário etnográfico, ele é uma, ele tá nisso. Porque se ele não é uma luta, ele não é honesto. E aí E aí E aí